Salve, galera. Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O UFC, na verdade, não. Foi antes de você entrar. A galera estava usando muito um golpe do kickboxing, que era aquele chutinho na panturrilha, que muita gente não sabia como defender aquilo. E aí, assistindo algumas lutas no Glory, vocês não usavam isso no Glory com tanta frequência, apesar de ser só kickboxing, como o pessoal do MMA estava usando. Alguma explicação técnica para isso? Sabe do chute que eu estou falando, não sabe? Sei, mas eu acho que está muito próximo ali. O kickboxing é muito próximo. Um do outro, ele é um adversário do outro. Então, se o cara ficar chutando na panturrilha, ele vai pegar um ou outro, entendeu? Daqui a pouco o cara está respondendo. Difícil, eu acho mais difícil. Pô, você está me perguntando, eu nunca parei para pensar. Mas o que vem na minha cabeça é de responder isso daí agora. Entendi. Eu posso... A resposta de um diretão ali no tamanho do ringue pode ser muito... Mais rápida. Muito mais rápida, né? A distância é diferente, entendeu? Porque, às vezes, na distância ali, um pensando em que dar o outro, já se porta diferente, uma distância mais longa. É muita coisa na cabeça no MMA, quando você está ali enfrentando o cara. Não é só as respostas de soco e chute, como é no kickboxing, né, cara? Não. Então, eu acredito que seja por isso, cara. Eu acho que faz sentido. Entendi. Mas nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Não. Você sabe qual é esse chutinho que eu estou falando? Porque aquilo incomoda tanto, cara, na sua opinião, Alex. Por que incomoda tanto? É. Cara, é... Porque eu acho que é mais difícil de trabalhar, porque tudo é musculatura, você tem que machucar. Então, na coxa, tem cara que aguenta mais chute na coxa. Se você consegue trabalhar mais sua musculatura, você vai ter uma resistência melhor. Na panturrilha fica difícil. É. A defesa daquilo... A galera não zoa, o pessoal que não tem músculo na panturrilha e tal. Então, eu acho que é um músculo mais difícil de você ter, entendeu? E a musculatura que segura. É. Então, você começa a tomar chute ali, um, dois chutes, cara, começa... Mas a defesa para aquilo ali é complicada? Eu faço bem, eu faço bem. Só levantar a canela ou não? É... É, não, não. É difícil, depende da forma que a pessoa está chutando, entendeu? Às vezes, tem pessoas que gostam de chutar mais com a canela, tem pessoas que gostam de chutar mais com o pé. Eu já venho fazendo isso há muito tempo, entendeu? Só que eu não faço nas... É difícil fazer nas lutas. Porque, vou te dar um exemplo. Tem um chute de calcanhar que eu faço ele bem. Eu estava treinando mais ou menos um... Eu treinei mais ou menos um ano, esse chute, e estava pegando todo mundo, machucando todo mundo nos treinos. Eu falei, pô, legal, vou fazer isso na minha luta. Aí, eu fiz isso em 2018. Fazer em 2018? Pô, na luta que eu fiz, treinando um ano. Pô, o primeiro chute que eu fui fazer, eu tomei, eu acho que foi um jabão direto, que eu falei, pô, não dá não, cara. Não, vou fazer mais não. Aí, não fiz. E voltei para a academia e comecei... E estava pegando todo mundo na academia. Falei, caramba, esse chute é bom, machuca, todo mundo está reclamando e tal. Vou ter que treinar mais. Cara, eu treinei mais dois anos e meio esse chute. Mais dois anos e meio? Mais dois anos e meio. E aí, onde eu fui... Passar a aplicação. 18... É isso mesmo. Quase quatro anos. Entendeu? Caramba. E eu tenho... O primeiro chute foi, acho que em 2018, no Glory. Hum, pô. O número foi em 2018. E foi contra o Yusso Belgario. Se eu não me engano, foi a segunda luta. E qual é o chute? Um chute de calcanhar. Tipo, um chute na coxa de calcanhar. Cara, um chute na coxa de calcanhar? Na coxa de calcanhar. Ele passa direto e eu volto, entendeu? Aí, depois eu fiz contra o Abena. Você vê, antes... Eu lutei várias vezes, né? Então, eu fiz a primeira vez no Belgario. Tomou o direito? Tomei o direito, não fiz mais. Depois eu fiz mais... Foi dois anos e mais. Depois de dois anos e meio. Pô, mas eu machuquei ele. Consegui fazer, pô, perfeitamente. Lógico, era um outro adversário. Era um adversário que aceitava mais o jogo. Mas eu vi que eu tava melhor nesse chute. Né? Então, assim, eu... Pô, tudo é treinado. Eu treinei bastante esse chute, né? Nesses dois anos e meio, você não aplicou em luta alguma? Só treinando? Não, só em treino. Então, a mesma coisa no chute na panturrilha. Eu venho treinando bem. E outra... O mais importante é treinar as defesas, entendeu? Além do chute, cara, eu tô treinando muito essas defesas e tô me saindo muito bem. É porque quem não treina a aplicação do chute dificilmente treina a defesa dele. Do golpe em geral, né, Alex? De todos, né? De todos. Você tem que entender. Você tem que entender, fato. Tem que entender ali como que o cara quer te machucar, que forma que ele vai te machucar, pra você saber como que você vai sair. É. Então, assim, muitas coisas... Igual, joelhada. Eu não fazia em luta, nunca tinha feito uma joelhada. Isso do kickbox, aí, pô, teve a minha primeira luta que eu consegui colocar uma joelhada. Fala, pô, aí todo mundo, pô, o Alex nunca deu uma joelhada. O negócio era só boxe, pô, o cara parecia que era lutador de boxe e tal. Mas eu sempre treinei joelhada. E tudo tem um momento certo. E ali foi o momento. Entendi. E as pessoas acham que eu aprendo um dia pro outro. Mas não, eu tô fazendo. Tô fazendo nos treinos. Aquele seu cruzado, não sei se é cruzado, assim, é um cruzado, é de direita? É um cruzado, é de esquerda. De esquerda, né? É o seu golpe, você diria, favorito pra aplicar? É o que você tem mais facilidade de soltar? É, bem natural. Bem natural, cara. É, bem natural. Pô, essa luta com o blindado e todas as minhas lutas, né? Mas deu pra ver nitidamente. Hoje, as pessoas conseguem ver mais. Sim. Ah, tem que fazer perto com cruzado de esquerda. Então, se você vê ali eu me movimentando e tal, a reação do cara... Aí, tipo, eu armo, aí, tipo, eu paro, entendeu? Aí, tipo, dá pra ver. Fala, caramba, ia sair um ali. Ia sair. Todo mundo tá ligado. Tá, todo mundo tá ligado. Que é a assinatura do... E cada vez mais, meu irmão, tu vai criando um alvo que a galera já vai sabendo. Cara, o Alexa Striker vai lutar comigo, eu tenho que ter cuidado com aquele cruzado de esquerda. É, mas isso é bom porque... Cara, eu sou um cara completo. Sim. E as pessoas ficam muito focadas nisso, num golpe, num cruzado de esquerda. Mas, pô, eu vou machucando e, assim... Às vezes, eu olho, assim, pra mim, lutando ali, vamos supor, vejo ali e eu penso assim... Pô, se eu pegasse esse cara aí, velho, eu quebrava ele. Tipo, olhando, entendeu? Olhando e falo, pô, esse magrelo aí, pô, eu quebro ele, entendeu? Mas não é assim. É, só quem luta sabe. Porque, às vezes, eu faço muitas coisas que as pessoas não conseguem enxergar ali, que vai machucando, entendeu? Até mesmo os córneres, não tá entendendo. Fala, pô, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Pô, não dá, entendeu? Só que o atleta não fala pro... Não conversa com o córner, entendeu? Até ele entender, pô, acabou a luta, entendeu? Até o atleta entender pra passar pro treinador dele que tá acontecendo... Sabe, é muito pouco tempo, não vai entender. Não vale a tempo dele saber o que tá acontecendo. Quando foi ver, já minou ali, meu irmão. Acabou, entendeu? Entendi, é muito mais dinâmico.